Hoje ninguém entende o que ela vive a história de vida dela E quando ela vem à frente com uma lordose dessa tão grande É um ônus, é uma conta, é um ticket caro Que qualquer mãe aqui não paga, cada uma tem a sua Mas segundo o que nos foi ensinado ali, pregando o evangelho do reino que eu aprendi Me dá uma alegria na alma, vir hoje aqui e ajudar ele Não tenho, porque eu me torno companheiro da viagem Deus, trazer um pouco o que Deus me deu, repartir aquilo que é de Deus para ti E esta noite, ele faz isso para ti agora Olha o que o crente, olha, está recebendo o milagre dela Ela está recebendo o conforto da alma A alma dela está sendo confortada Seria muito divertido nós rirmos, brincarmos e fazermos uma coisa bem mecânica Não, Deus diz assim para ela Eu estou contigo na sua viagem Eu estou contigo Quando tu não aguenta, eu vou lá e te expor Quando tu não está mais aguentando, eu vou lá e te acudo Porque Jesus diz, né, que cada um tome sua cruz e siga Então ela está seguindo para cima, ela está no reino, ela está viajando Vamos ver como é que ficou a coluna dela agora Junta o joelhinho, mãozinha para cima Olha que lindo que está a igreja Um aplauso Está feliz? Você foi amada como uma nenenzinha preciosa Hoje você pegou o coluna Ela pegou o coluna Deu tanto coluna para o cara Que hoje Deus deu tanto coluna para ela Ela saiu do chão e voltou para o chão E recebeu o presente dela Amém Que bênção Vamos ver aqui a nossa outra princípio Vamos ajudar ela Vai, toma, toma Reino de Deus está com o céu O poder dos céus está aqui Reino também para você Para a felicidade